Peço então à Sra. Diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas do Penal do Beirão, Doutora Rosa Carvalho, que nos dirige algumas palavras também. Muito bom dia a todos. Permitam-me, obviamente, em primeiro lugar, dar umas palavras e complementar os membros da mesa, nomeadamente o Sr. Presidente do Município de Santa Combadão, a Sra. Vice-Diretora Regional da Cultura, e o familiar do nosso homenageado, o Sr. Ibis Neto, se me permite. Tris Neto, Tris Neto, do homenageado. Permitam-me, obviamente, que agradeça também, dirijo uma palavra muito especial, à Sra. Diretora do Agrupamento Escolas de Santa Combadão, aqui presente, membro do Conselho de Diretores do Centro de Formação, aos nossos conferencistas, a todos os familiares do homenageado e, obviamente, a todos os docentes que aqui estão, que mais uma vez disseram, gostamos da formação, vamos lá, é uma altura do ano um bocado complicada, contudo, temos aqui 64 colegas dos grupos de História, Filosofia, Economia, Português, fundamentalmente desses grupos mais relacionados com a temática em causa. Obviamente que o Centro de Formação está sempre disponível para colaborar com as entidades e hoje louvar publicamente o Município de Santa Combadão, na pessoa, Sr. Presidente, todo o empenho, toda a dedicação, todo o trabalho que fazem para o da educação-formação. Gostaria de dizer que o Centro de Formação da Associação de Escolas de Planalto de Barão, que engloba o Conselho de Santa Combadão, Caragal, Moratágua e Tondela, estará sempre ao serviço e colaborará sempre nestas iniciativas. De maneira que só me resta agradecer a iniciativa, o terem solicitado esta parceria e dizer que hoje louvar publicamente todo o trabalho que este município faz em prol da educação-formação. Se me permitem, gostaria de dar uma palavra também aos colegas. Portanto, eu como sou diretora do Centro de Formação, foco um bocadinho aí. O vosso profissionalismo, a vossa dedicação ao ensino, a vossa dedicação sempre aos vossos alunos, prova que de facto nas escolas há ninho de inovação e mudança e todos os que aqui estão são um exemplo, claro, dessa melhoria contínua que procuram fazer e ter diariamente nas vossas escolas. A partir do momento em que temos um colóquio com uma temática tão importante como o Bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e como podem mobilizar com os vossos alunos esta temática, obviamente são muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Estou convencida que com estes exuentes oradores, convidados pelo município de Santa Combadão e por todos que aqui estão, vamos ter mais uma vez um dia excelente que poderão posteriormente aplicar nas vossas aulas o know-how que aqui vão adquirir. Muito obrigada. 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 Obrigada.